Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem legal, porque eu achei vários clipes da época de quando eu tinha começado a mergulhar, de quando eu era um iniciante. De antemão vou pedir desculpas pela câmera balançando muito, porque na época eu não sabia controlar minha flutuabilidade e gravar ao mesmo tempo, mas tá valendo, eu gravei um monte de coisa interessante pra vocês verem. E são clipes que eu havia perdido há muito tempo, porém recentemente recuperei eles e eu queria muito compartilhar esses momentos da minha vida com vocês. Bom, o clipe que tá rodando agora na tela eu me lembro muito bem desse dia. Eu tava em Arraial do Cabo, né, que fica bem perto do Rio de Janeiro, se não dentro dele. E eu tava com o instrutor de mergulho da Mr. Diver, que é uma companhia de mergulho de lá mesmo. O nome dele é Cleberson Reis, é um cara show de bola, um cara sensacional, super gente fina. E nesse dia a gente tava só, tava mais explorando, né, explorando, dando volta, gravando vídeo. Não tinha nenhuma operação, não tinha os, é, eu já tinha feito a minha prova no caso, né, eu lembro. E esse era no segundo, a minha segunda viagem de mergulho sem nenhum curso. Eu não fui fazer curso, eu não fui fazer prova, eu fui só pra, como turista, tá, eu fui só ver peixinho, treinar um pouquinho, mas eu não, eu não estava em prova. E os alunos que estavam em prova, eles estavam fazendo a prova bem longe da gente, né. E como os alunos são iniciantes, eles começam a bater muita perna, então muita suspensão, partícula de areia começa a levantar e a água começa a ficar um pouco, é, a visibilidade começa a ficar ruim. Então eu lembro que a gente pegou e foi de lancha pra um lugarzinho um pouco mais longe, onde a água ia estar melhor, só pra, pra fazer turismo mesmo, pra andar pra lá e pra cá e gravar vídeo. Ah, e junto com a gente tava a minha, a minha dupla, Sibeli Driedir, ela é, ela é uma cirurgia plástica, não lembro. E essa área que a gente tava, que era um pouquinho mais distante, não tinha muitos peixes, não tinha muita vida, mas era bem legal porque ela tinha várias formações rochosas, um monte de fendas e caverninhas que a gente podia passar por elas. Você vê que eu tive um pouco de dificuldade aí, mas foi uma experiência muito legal, eu gostei pra caramba. Eu lembro que esse foi o primeiro mergulho do dia, era de manhã cedinho, tá? E logo após esse mergulho nós fomos pra outro local, pra fazer o segundo mergulho do dia. E no meio desse mergulho, um amigo, nossa, ele passou mal debaixo da água, aí a gente teve que abordar a missão, entre aspas, e subir pra superfície. E como o barco tava longe, o rapaz teve que pegar a lancha e vir resgatar ele, entre aspas, né? E levar ele de volta pro barco, pra embarcação. E assim que o rapaz levou ele pra embarcação, nós demos continuidade ao mergulho. Ele só tava com pequena mal-estar e ele ficou bem depois, ele decidiu não mergulhar mais no mesmo dia, mas ele ficou tudo bem e depois voltamos pro hotel sem problemas. E assim que o rapaz levou ele, ele ficou bem depois. E nesse clipe nós fizemos uma pequena parada pra checar o ar de todo mundo e fazer reajustes ao trajetório se necessário. Agora essa parte é bem legal, porque eu não tinha percebido que tinha uma moreia camuflada entre as pedras e a flora que tava balançando e a moreia tava fazendo um movimento semelhante. E aí você nem percebe, mas eu cheguei mais de perto e dei uma gravada legal nela. E aqui eu gravei alguns clipes desse peixe que é bem comum em Arreal do Cabo, né? O nome dele é Coyó, alguns chamam de falso voador. Ele é muito bonito, porque você chega perto e ele começa a abrir as barbatanas e vem esse pigmento azul. Eu não sei, acho que é um mecanismo de defesa dele, né? Que ele se sente ameaçado. Mas é muito legal. E tem esse peixinho aí que chama trilha, né? Porque ele vai deixando um rastrozinho, uma trilha, porque ele vai procurando as partículas de alimento com os bigodinhos dele, vai escavando a areia. E é muito sensacional. É que eu e a Sibeli gravando uns peixinhos, na verdade, acho que foi um dos meus primeiros mergulhos sem a presença de um instrutor. Foi a primeira vez que eu estava mergulhando de forma autônoma com a minha dupla. Bom, chegamos à parte legal do vídeo. O meu primeiro mergulho noturno. Como você pode ver, a gente está no meio do nada. Está em mar aberto, está no oceano aí. Largado com um monte de lanterna no meio do nada. E... Assim, sem palavras, tá? Foi uma das experiências mais legais que eu já tive na minha vida. A primeira vez a gente nunca esquece, né? A minha lanterna nesse dia, eu lembro que ela estava muito ruim. Ela estava muito fraquinha. O foco dela era muito pequeno. Aí eu fiquei colado com o meu parceiro, porque a lanterna dele era muito forte. E tinha um raio muito grande. Ela cobria uma grande parte, como você está vendo aí. Aí eu nem usava a minha, só ia guiado pela dele. No começo eu estava com muito medo. Aí ele checando se está tudo ok. Mas eu estava com muito medo no começo. Mas depois que eu caí na água, simplesmente me apaixonei. É o melhor mergulho é o mergulho noturno. Bom pessoal, esses foram os clipes que eu consegui recuperar, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque são memórias muito importantes para mim. Eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. E agora eu vou deixar a música rolando aí. E vou deixar um slide de fotos que nós tiramos naquela época. E é isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado pessoal. Abraço. E aí Amém. Amém. Amém.